Começa agora o programa Flávio Dino 400, coragem e trabalho agora no Senado. Durante muitos anos o Maranhão esperou por mais oportunidades e foi com muito trabalho, muita coragem, que nós chegamos onde ninguém chegava. Tiramos do papel promessas de 50 anos atrás. Obras históricas como as Pontes Central Bequimão e a de Paulino Neves agora são realidade. Mais do que construir estradas, Flávio Dino abriu caminhos e levou mais desenvolvimento para todos os cantos do Estado. De Aldamira a Santa Luzia, de Pastos Bons a Sucupira do Norte, de Barra do Corda a São Raimundo toca a Bezerra, de Amarante a Sítio Novo, de Buriti Bravo a Caxias. O Maranhão agora está unido e de portas abertas para o resto do país. Essa estrada para nós é muito importante, porque a gente vivia isolado, era buraqueira e o homem fez a estrada de qualidade, estrada boa, que serve para todos nós que caminhamos para esse sertão. Desenvolveu, o pessoal quer tirar a produção da estrada para tirar tanto por aqui para sair para a Imperatriz como pelo Sítio Novo. E o governador Flávio Dino veio aqui e nos garantiu, ele não só prometeu, mas a palavra dele ficou como uma garantia pela construção da estrada. Olhamos para cada região do Maranhão, distribuímos recursos e investimentos em todos os municípios do Estado. Sou vice-prefeita de Pinheiro e agora faço parte da caminhada que vai levar Flávio Dino ao Senado. Como sua suplente, reconheço a forte atuação de Flávio Dino na Baixada, como a construção do Hospital Macrorregional, a UEMA e a Policlínica em São Bento. O melhor governador da história do Maranhão levou obras para todo o Estado. Imperatriz não tinha, mas agora tem. Hospital Macrorregional, UEMA Sul, Pirarrio e Calçadão. E as obras do Novo Socorrão estão a todo vapor. Mas sei que ainda temos muita estrada pela frente. Precisamos garantir mais investimentos federais. projetos e leis que coloquem nosso país no rumo certo. E comigo no Senado podem ter certeza. Os caminhos estarão abertos para o Maranhão. é 400! Flávio Dino é 400! Rebeta a boca do balão!